Chovendo na Roseira Olha, está chovendo na Roseira E só da Roseira, mas não cheira A frescura das corridas É de Luísa, é de Paulinho É de João, é de ninguém Tempo, mas que você está cuidadoso É de Pinto É de Paulinho É de Paulinho É de Paulinho É de Paulinho E passeando no moiado, adivinhou a primavera. Olha, que chuva boa pra zimpera, que vem mulher e arrozeira, chuva boa criadeira. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí